Música Nesta última festa no BBB 20, os opostos se atraem, os brothers estavam muito bêbados, falando até coisas denecessárias que chegam a ser verdades. Tanto que Fly Slane foi puxar assunto com Lucas e Patricks, e a sister perguntou se eles já fizeram beijo grego em suas namoradas. Eles afirmaram que sim, então ela perguntou se eles já receberam beijo grego, então ambos disseram que não, e que isso é coisa de viado. Fly revelou que isso não tem nada a ver se está fazendo com mulher, ainda confirma que sente mais prazer fazendo do que recebendo. Todo mundo caiu na risada, muita gente até chegou a pensar que Fly queria fazer em Lucas, se ela tivesse oportunidade, até dentro da casa. Tchau.